Bom, dando continuidade à série de vídeos sobre os DVRs que utilizam esse sistema, neste vídeo eu vou mostrar como acessar as imagens das câmeras desses DVRs pelo celular utilizando o aplicativo Smart My. E se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, o meu nome é o Ederson e além desse vídeo, aqui no canal você encontra vários vídeos sobre esses DVRs. São vídeos ensinando a configurar eles e dando dicas muito úteis que vão lhe ajudar a utilizar seu DVR da melhor forma. Caso você queira ver os outros vídeos depois, basta dar uma olhada aí na descrição deste vídeo. Eu estou adicionando os links deles aí. Você encontra os vídeos também na biblioteca DVR 2.0 aqui no canal, ok? E aí na descrição você encontra também o manual em português desses DVRs, bem como as informações de contato do suporte com o número de WhatsApp e o e-mail. E as informações de contato do suporte você encontra também em um comentário fixo aí embaixo. Caso precise de ajuda, basta mandar um oi no suporte e receberá auxílio gratuito. Bom, para fazer o acesso às imagens das câmeras desses DVRs, a primeira coisa que você precisa fazer é entrar no menu do seu DVR. Se ele pedir senha, digite a senha dele. E se ele estiver com a senha padrão, basta deixar o campo de senha em branco e clicar neste botão. Se você esqueceu a senha do seu DVR, eu já postei um vídeo aqui no canal mostrando como fazer o reset. O link dele está na descrição deste vídeo e ele está também na biblioteca DVR 2.0. Mas você pode entrar em contato com o suporte pelo número de WhatsApp, que está aí na descrição e no comentário fixo aí embaixo, ou pelo e-mail de suporte e receberá auxílio para desbloquear o seu DVR. Bom, e depois que você entrar no menu, basta clicar na opção rede aqui, ou entrar na aba sistema e clicar em rede. E aqui você vai verificar se a opção ativar DHCP está assim, com o botão verde, que significa que está ativa. Isso é necessário para que o DVR obtenha um endereço de IP válido na sua rede. Se o botão não estiver verde aí, basta clicar sobre ele. E você deve clicar neste botão P2P, e aqui você vai precisar ler este código QR, ou você pode digitar o serial de acesso do seu DVR manualmente no aplicativo. Mas antes de qualquer coisa, veja se este botão está verde, ok? Se ele estiver branco, assim como no meu caso, você deve clicar sobre ele para ativar o acesso. É exibida esta mensagem, você clica em Yes, e o DVR vai reiniciar para aplicar a configuração. Quando ele voltar, entre no menu de novo, clique em rede, e depois clique na opção P2P para entrar novamente na tela de acesso. E aí você vai deixar o seu DVR com esta tela aberta, para que você possa ler o código QR, ou digitar o serial manualmente no aplicativo. Vamos então para a tela do celular. E o aplicativo que você deve instalar no seu celular, como citei no começo do vídeo, se chama Smart My, mas infelizmente ele não está disponível na Play Store nem na App Store. Então, você precisa instalar ele usando o instalador APK, se o seu celular for Android, e se o seu celular for iPhone, infelizmente não existe no momento uma versão do aplicativo disponível. Para obter o aplicativo, basta você entrar em contato com o suporte e pedir uma cópia dele. Como citei, o número de suporte está aí na descrição e no comentário fixo, bem como o e-mail de suporte. Eu não aconselho você baixar o aplicativo na internet, pois corre o risco de baixar uma versão dele com vírus e dar algum problema no seu celular. Então, basta pedir ao suporte para obter uma cópia segura do aplicativo. Quando receber sua cópia do aplicativo, basta tocar nele para instalar. Se for exibida essa mensagem, toque em configurações. Marque essa opção para permitir que o WhatsApp instale o aplicativo. Depois, toque em instalar. E depois, toque em abrir. Nessa tela, toque em continuar. Se exibir essa mensagem, toque em ok. E aí, basta ir passando essas telas para a esquerda e depois, basta tocar em bem-vindo. Ele vai tentar se conectar ao servidor. Vai mostrar essa mensagem pedindo para adicionar um dispositivo. Você deve tocar neste botão. E essa é a tela onde você vai adicionar o seu DVR. E aqui, você pode digitar o serial do seu DVR manualmente, neste campo. Ou você pode tocar neste botão para abrir a câmera. E você deve direcionar a câmera para o código QR de acesso lá na tela do DVR. E o aplicativo vai adicionar o serial aqui automaticamente. Depois, digite a senha do DVR neste campo. Ou deixe em branco, se a senha do seu DVR estiver padrão, como no meu caso. E toque neste botão para salvar. Ele vai fazer um teste de conexão. Então, se o seu DVR estiver conectado, ele vai mostrar uma mensagem de sucesso. Se não estiver conectado, ele vai mostrar uma mensagem de falha, como no meu caso. O meu DVR não está conectado ao servidor, pois infelizmente o prazo de uso dele venceu. Então, o acesso por P2P aqui no meu DVR não está funcionando. Neste caso, eu vou adicionar ele usando o endereço de IP, só como um teste mesmo, para vocês verem como é o acesso. E como pode ver aqui, o aplicativo localizou o DVR na rede pelo IP, e basta eu tocar sobre o IP para adicionar. Eu toco no botão de salvar. Ele mostra a mensagem de sucesso e pronto. Basta tocar neste botão para voltar à tela anterior. E note que eu estou com dois dispositivos aqui adicionados. O DVR por P2P, que está desconectado, e o DVR por IP, que está conectado, verdinho. Para abrir as imagens das câmeras, basta tocar sobre o dispositivo. Ele exibe as câmeras para você selecionar quais deseja abrir. E basta você tocar sobre as câmeras que deseja ver. Como pode ver, no meu caso, eu só tenho uma câmera e abre a imagem normalmente. Para reproduzir gravações, basta vir ao menu e tocar neste botão playback. E como o intuito deste vídeo era mostrar como fazer o acesso, eu vou ficando por aqui, para que ele não fique ainda mais longo. Caso vocês queiram, depois eu posso postar outro vídeo só sobre o aplicativo ensinando como usar ele. E caso tenha alguma dúvida, basta enviar ela para o suporte pelo número de WhatsApp, que está na descrição do vídeo, ou para o e-mail de suporte. E receberá auxílio gratuito. Não se esqueça, por gentileza, de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para estar ajudando a este canal e ao canal de suporte. Como sempre cito, existem custos para manter o suporte funcionando e estou tentando bancar estes custos com a monetização aqui do canal para continuar mantendo ele de graça e conto com o apoio de todos. É isso aí. Um grande abraço. Deus abençoe. Muito obrigado a todos pelo apoio e até o próximo vídeo.